Salve internet, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Brook e eu quero ver se vocês conseguem me responder. O que a gente faz com 6 botões, 500 Hz e RGB? O que que acha hein produção? Oh my god! Exatamente, a gente faz um Recruit 2. Na nossa caixa eu contei o manual, aquele item que você vai deixar pro lado. Aqui a nossa caixinha, somente o manual, o casezinho do mouse e aqui está o nosso brinquedo. Ele tem uma pegada um pouquinho diferente com a base aqui emborrachada na lateral. Como eu tinha dito, ele tem 6 botões, então temos os dois laterais, os dois cliques principais, o scroll com seu clique e um botão no meio de DPI. Ele tem as colorações RGB aqui em volta, perto da sua borracha central dos dois lados e também a gente vem com RGB no símbolo da Dagger, aqui no meio. Embaixo dele ainda vem um botãozinho aqui pra gente selecionar os modos do nosso RGB. Ele contém quatro modos diferentes pra fazer vários espectros diferentes de cor aqui no seu mouse. E o nosso brinquedo aqui vem com quatro presets de DPI, que é o 1000, ele vem com 1600, 2400 e 3200. Isso faz com que você tenha muita habilidade nos seus joguinhos na hora de jogar aquele FPS. Um jogo que tem um pouco mais de mobilidade vai trazer todo o conforto necessário pra você terminar a sua gameplay com vitória. Então, olha só, um adendo bem legal pra você. Você que tem uma mão um pouquinho grande, maior do que o normal da galera, você usa a pegada clown, que você vai ter que colocar as pontas dos seus dedos aqui pra conseguir clicar de forma mais agradável e confortável pra você. E se você tiver uma mão menor, você consegue a pegada palm, que vai tomar todo o corpo aqui do mouse, só com as pontas do dedo, sendo que vai ser pressionado nos botões, certo? Junto com os botões laterais aqui, tudo certinho, bem ergonômico e bem bonito. Então, se liga, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Recruit 2, mais conhecido no Brasil como o Recruta 2, ok? Você pode clicar aqui e ser direcionado pro nosso site, conhecer um pouquinho mais e adquirir já o seu, certo? Então, pra finalizar, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, já clica aqui no sininho, não perde nenhuma das nossas notificações. Pra seguir nas nossas redes sociais, é TJGAMEBR, corre lá no nosso Instagram, tem conteúdo todo dia pra vocês, tá? Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, mande aqui embaixo nos comentários e esperamos você no próximo. Um beijo no coração, até a próxima e tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON